A biografia da Elis Regina, feita não pela Regina Echeveria, feita pelo Júlio Maria. O Lênin pode pesquisar lá. Acho que é o Júlio Maria, que é a biografia da Elis, que foi inclusive, que conta todos os podres da Elis Regina, autorizados pelos filhos, que disseram, não, cara, vai falar sobre a minha mãe? Minha mãe era aquilo, não, libera. Acho que é Júlio Maria. É isso mesmo, Júlio Maria. Júlio Maria. É um livro brilhante, eu recomendo. O do Paulo César Andrade, vocês não vão encontrar, porque o livro foi recolhido, e quem tem não impressa. Mas a biografia da Elis Regina é uma coisa impressionante, porque ali estão contados todos os fatos que mostram que a Elis Regina tinha um caráter horroroso. Horroroso. E é isso que tem que ser mostrado. Então eu tiro o meu chapéu, inclusive, para os filhos da Elis Regina, o João Mariano. O que não apaga a importância e a artista que ela era. Nem nada, zero, não arranha. Não arranha, né? Não arranha em nada. Mas talvez, exatamente porque isso foi escrito de uma maneira muito sincera, que não arranha. É possível você separar isso. Então eu recomendo muito quem tiver a possibilidade de encontrar isso, que é um exercício brilhante. É possível um exercício brilhante.